E aí galerinha, olha rapaz, aqui é top lugarzinho, hein cara? Dá pra você descer de carro aqui, ó Certeza que vem gente aqui Aqui é a parte dos reflorestamentos, ó Os plantios aqui, ó Onde o pessoal arranca a árvore É... Tipo pra construir uma usina ou pra construir qualquer outra coisa E eles tem que reconstruir em outros lugares as árvores que eles tiraram E se tirar mil árvores, tem que plantar cinco mil árvores É, quando vocês verem derrubando uma árvore aí, ó Tem que plantar tudo de novo no lugar Olha o tanto aqui, ó Olha o tamanho desse rio aqui Rapaz CTzão bruto, hein Aqui a água tá limpinha Ah, pelo jeito tem gente Uma garrafa aqui, ó Short Aqui deve ter peixe, hein Deve ter peixe com força Olha o tamanho desse rio Aí é coisa boa, hein Será que não dá pra não ir mais ali pro outro lado Vamos dar uma andadinha pra cá Merdinha de capivara que mais tem aqui, rapaz Mas não acho uma coisa boa aqui Ih Quanta merda de capivara Tivem sumido aqui antes que eu acho uma aqui Uns três, quatro fiote Ajeita meu lado Esse aqui é recente, rapaz Não fez faz muito tempo, não Vamos dar uma andadinha nesse rio pra cá É um bagulhinho de escutar o mar aqui, ó Tô ouvindo um barulho na água aqui, rapaz Olha o copinzão aqui, ó Olha o copinzão aqui, ó Tô ouvindo um barulho na água aqui pra frente Olha o copinzão aqui, ó Outro aqui também O nego vem aqui direto, rapaz Deixa eu ver se não acha alguma coisa aqui Que nego larga toda moitada Nego é liso É isso aí, galerinha Olha o lugarzinho top Fazer uma piscaria boa É isso aí, rapaziada Bora que bora, né Vamos ver se é outro ladinho aqui Se tem alguma coisa Que é bom que dá pra pescar na sombra E aí, rapaz Esse é que eu já te esqui aqui, hein Vai longe Tem bastante trilha pra cá Tá esperto com Com a braiada, né Aqui já é um pontinho meio visitado Garrafa pra tudo do outro lado Top 10, hein Galerinha, chegamos na pegada aqui, ó Aí, ó Os meninos vão desembarcar Uma acolhedorona aqui agora Nossa, é a gaquinha 70 Vamos ver aí os meninos desembarcando Aí o meninjão ali Vai abaixar ainda a sapata ali, ó Levantar o elevador O menino da acolhedora aqui vai levantar o elevador Levantar o elevador pra tirar De cima de cima do prancha aqui Ele vai abaixar o sapato A menina da acolhedora aqui vai levantar o elevador Levantar o elevador pra tirar de cima do prancha aqui Ele vai abaixar o sapato Tem que desenroscar o meio aqui dele E ele ir pra frente Ela vai correr tudo sacana aqui, ó Tem um transbordo ali, ó Só não aguardo Tá transbordo aqui, quebrou, galerinha É, ainda vem com uns defeitos aí É, fica acendendo umas luzes ali no painel ali E vai ver o mecânico pra tá avaliando ali O mecânico é só ver os meninos chegando a bota Mercedão semi-automático Mercedão semi-automático Mercedão semi-automático Mercedão們, olha isso aí, rapaz Não dou lembrado, não Vamos,emos aí, olha ali Ele é o perigoso Tá meio alerta, tão vendo que tá lá e pra cá, abaixo aí a sapatinha. Será que tá amarrado? Não tá amarrado. É galera, esse aí é o dia-a-dia, patrozona. Só as aventuras brutas, hein. Olha lá, eles vindo, ó. É pressão no coração, hein. Olha, tem aqui esse pranchinho bem baixinho, rapaz. Olha o dragãozão aí, ó. Seria que voaria que nem um dia. Olha o dragãozão. Já correu pra lá. O dragãozão não perde tempo não, já foi lá correr. Olha lá, tá queimando umas laranjas lá no fundão, ó. Lá no fundão tá queimando umas laranjas lá. Agora vamos ver o João dando uma ré agora. Vai engatar de novo, hein. Olha o menino bruso. Vamos ver se ele já aprendeu em 30 anos de serviço, vamos ver. Vem, João, vem, vem, vem. Vem, que se bateu, eu falo. Vem, que se bateu, eu falo. Se bateu, eu falo, João. Vem, vem. Bateu já, bateu Ali ó É, já ligando as lanterninhas do prancha Já pegamos a rodovia de novo É, tem bastante iluminação Senão dá errado É, tem bastante iluminação Eu acho que nem uma casa Tá longe hein Vai tomar um café 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 Vai tomar um café